Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre câmeras, tipos de câmeras que a gente pode empregar na filmagem subaquática. Basicamente a gente encontra hoje no mercado, a gente está falando do ano 2016, alguns modelos de câmeras que englobam câmeras comuns de filmagem, câmeras DSLR, que são câmeras maiores que fotografam e também fazem filmagem, as câmeras compactas, que são aquelas pequenininhas, câmeras GoPro, que todo mundo conhece, aquela câmera bem reduzida e até a filmagem de celular. As câmeras comuns, as câmeras que só filmam, algumas até tiram foto, mas com uma qualidade muito reduzida, porque o foco principal dessa câmera é filmar, hoje em dia são menos utilizadas em razão do preço, tamanho e tudo mais. Elas tendem a ser mais pesadas, mas uma grande vantagem possibilidade de configurações que você tem em relação às imagens. Você tem configuração de balanço de branco, zoom, coloração da imagem, contraste, brilho e tudo mais. Então, numa produção profissional, uma câmera de grande porte, ela é mais recomendada, porque você tem uma série de configurações. A questão da focagem, você consegue ter uma focagem muito mais rápida, então assim, você está embaixo d'água, fazendo uma imagem muito próxima, você consegue regular sua câmera, ou então fazer com que ela faça a focagem automática. Essa focagem automática é muito rápida, muito mais rápida do que as outras câmeras. Então, essa é uma vantagem que uma câmera profissional vai te ajudar a ter durante as filmagens. É comum a gente ver, principalmente em filmagens de televisão, em reportagens e tudo mais, eles têm uma péssima mania. Eu não gosto, é uma coisa particular minha, mas de colocar a respiração do mergulhador. Então, está a musiquinha tocando lá o mergulhador e aquele barulho do... Aquele barulho do mergulhador respirando. Embaixo d'água, a gente, utilizando câmera profissional, a gente retira o microfone, né? Quando você tem um microfone tipo shotgun, tal, de boom, esse microfone, ele é removido. Você não precisa gravar o áudio embaixo d'água, até porque o áudio vai sair abafado, né? Você vai pegar um áudio, um pouco do áudio que vem da área externa em relação a caixa de tanque. Então, é um áudio ruim, abafado, você nem consegue captar direito esse som. Até existem caixas que têm microfone externo, que você liga na sua caixa de tanque para pegar o áudio embaixo d'água. Mas é uma porcaria, assim. É um negócio que eu vou dizer muito com toda sinceridade. Não vale a pena. Eu nem invisto seu dinheiro nisso, que é uma bobagem, tá? Agora vamos falar sobre o GoPro. Para muitos, uma ótima câmera, uma câmera sensacional. Para outros, nem tanto, ou alguns até acham lixo. Eu digo isso com propriedade porque muitas pessoas adoram o GoPro, acham a câmera maravilhosa e, de fato, ela é. Ela consegue realmente gerar imagens boas para determinados tipos de trabalho. Mas, quando a gente fala no mercado profissional, isso é muito relativo. Se você quer um trabalho de qualidade, a GoPro, ela pode ser um quebra galho, mas ela não pode ser objeto de uma câmera principal, de uma produção. Ela consegue, de fato, gerar algumas imagens legais e tal, mas ela tem vários aspectos que acabam detonando a câmera. E um deles é, principalmente, a parte de configuração. Essas câmeras GoPro, elas são pequenas e práticas. E o grande benefício dela é que você consegue captar imagens em ângulos que, até há um tempo atrás, eram inimagináveis, né? Você consegue colocá-la num lugar apertado ou num lugar que não dá para colocar uma câmera grande, por exemplo, mas a Delta, por exemplo. Então, ela facilita nesse sentido. Agora, o uso dela é muito relativo. Se você é um mergulhador e vai viajar, ah, eu estou indo para um país X, não quero levar equipamento de mergulho, eu vou lá fazer um mergulho só, dois mergulhos e só quero ter uma recordação. Porra, ótimo, legal. Aí vale a pena você utilizar ela. Agora, não, eu sou profissional do mercado, vou, quero outra, fazer uma filmagem, um comercial. Olha, tendências a você ter um resultado ruim, porque você, como ela não tem algumas configurações importantes, ela deixa a desejar. Ela pode quebrar o galho para muitas coisas e no mercado profissional não. Então, a grande vantagem dela é peso, tamanho, sem dúvida nenhuma. Um grande problema que a GoPro tem é o consumo de bateria. É um consumo exagerado. A câmera em si, como ela não vem com o monitor, o LCDzinho, você tem que adicionar ele. Então, quando você utiliza o LCD, não consegue utilizar a outra bateria, que é uma bateria de maior capacidade dela. Você acaba utilizando só a bateria comum, a bateria quadradinha, pequenininha. Isso, estou falando dos modelos 3 em diante. Então, se você vai viajar e tudo mais, compra logo umas 3, 4 baterias para você ter e estar repondo. Porque se você, na sua viagem, está filmando, tirando foto com ela e tudo mais, o consumo dela é alto, é exagerado. É uma câmera que gasta muita bateria e você precisa ficar trocando. No caso do mergulho, é um problema, porque se você está usando muito a câmera, a bateria vai embora e ela não dura o mergulho todo. É muito comum a GoPro não durar o mergulho inteiro. E quando você mergulha em água fria, para quem não sabe, o frio faz com que a bateria seja mais, ela é gasta com mais rapidez. Ela usa muito, ela faz a bateria ir embora muito mais rápido. E a GoPro, isso aí piora mais ainda. Você perde aí fácil uns 10% de bateria do que se você estivesse mergulhando em uma água mais quente. Então, se você pretende usar a GoPro no mergulho, compra logo mais um jogo de umas 3, 4 baterias extras e leve com você, para você não ter uma dor de cabeça de, de repente, estar querendo gravar aquele momento brilhante no teu mergulho e a bateria acabar. Um problema complicado na GoPro é a questão de configuração. Nos modelos mais novos, você tem já uma gama de configurações, mas que de certa forma não atendem bem ao mergulho. Ela tem uma limitação muito grande nesse quesito. E eu não sei agora nos modelos 3 em diante, mas até o modelo 2, existe uma auto correção de imagem que era assim um terror, era um lixo. Eu fiz um mergulho naquela piscina Nemo 33 na Bélgica, em que até um tempo atrás era considerada a maior piscina, a piscina mais funda do mundo, com 33 metros de profundidade, que na realidade são 38. E durante o mergulho, ela simplesmente, a GoPro, ela mudou a imagem, a imagem estava perfeita, ela mudou para uma tela roxa. E aí, depois de muito discutir com o pessoal da GoPro, eles acabaram me abrindo que ela tinha uma auto correção e inserção de filtro na baixa intensidade de luz. Então, quando tinha pouca luz, ela fazia uma alteração gráfica lá e, no caso, como a água era azul, ela jogou um filtro roxo lá e acabou com a filmagem. Ficou um lixo, mesmo que ficasse preto e branco, era melhor do que aquela coisa roxa lá. Então, eu tive que tratar a imagem para tirar aquilo e ficou muito ruim. Nos modelos mais novos, a gente não vê mais isso com tanta incidência. Há quem diga que a GoPro mudou isso, tirou, mas acaba atrapalhando um pouco devido à falta de configurações que ela não propicia ao mergulhador. Quanto à estabilidade, filmar com a GoPro embaixo d'água é complicado. A câmera é muito pequena. Então, quando você está fazendo a filmagem, se você estiver segurando ela assim, você tem essa movimentação. Então, se você estiver fazendo um take, é muito difícil você manter um take reto, sem estar sob uma superfície sólida. Você embaixo d'água tende a fazer vários movimentos, então tende a fazer uma imagem muito com trepidação, sem muita estabilidade. o que pode amenizar isso um pouco é você utilizar a GoPro sobre alguma base, com algum braço para iluminação, alguma coisa do tipo. Isso facilita bastante e você tem a vantagem de você ter a iluminação para ajudar a GoPro a filmar embaixo d'água. As câmeras GoPro, elas são fabricadas sem controle de foco. Então, ela vai estar sempre com foco infinito. Então, você nunca vai ter problema no desfoque durante a filmagem. No entanto, se você vai fazer uma filmagem, uma gravação de algum objeto muito próximo, você tem que estar sempre atento a uma distância mínima. Cada câmera tem uma distância mínima, você precisa dar uma olhada manual. Então, toma muito cuidado se você for filmar um objeto muito próximo, um oriço, um coral, alguma coisa assim, para você não ter uma imagem desfocada. Um aspecto interessante da GoPro é que ela é muito boa para registro de mergulho. Então, se você é mergulhador técnico, mergulhador de caverna ou, por exemplo, mergulhador profissional, aquele cara que vai fazer limpeza de algum duto, hélice de navio, essas coisas, e você precisa de um registro do mergulho, de como é que foi o mergulho, a GoPro vale muito a pena, porque ela é muito pequena, compacta. Você pode utilizar aqui no punho, colocá-la aqui no punho assim, através de um suporte específico. Você pode colocá-la presa na máscara aqui, ou no caso do mergulhador de caverna, você pode colocar no capacete, está filmando aqui do lado ou aqui na frente. Então, ela acaba sendo uma boa opção para esses casos que você consegue fazer o registro do mergulho sem ter um trambolho preso a você e tudo mais. Até o modelo 2 da GoPro, a empresa não tinha muito essa preocupação com filtros. E do modelo 3 em diante, surgiram os filtros de correção de cores. A GoPro passou a entender que era uma necessidade e agora eles começaram a fabricar esses filtros. E hoje a gente encontra os filtros laranja e roxo para correção de cores embaixo d'água. Então, isso facilitou muito a utilização da GoPro nos mergulhos. E você pode adquirir esses filtros, não só da própria marca, como de terceiros também, que eles ajudam muito na imagem. O grande problema é que você perde um pouco quanto a qualidade de nitidez, assim, ela diminui um pouco. Em alguns casos, é muito pouco perceptível e requer um pouco mais de luz. Então, se você entra em um local que está um pouco mais escuro e tudo mais, a câmera sente um pouco essa variação. Bom pessoal, é isso aí. Até lá! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL